Unidade Especial Polícia no Valentil, Força de Defesa Timor-Leste, sem apoio e segurança durante a eleição Sucu, segunda volta e a capital dele. Comandante Operação Município de Ilha, Inspector, Sefe e Polícia José Luís Amaral Hateten, Comando PNTL se coloca membro Sira, baia e aldeia no Sucu Sirene B, pertence ba Município de Ilha, onde garante processo eleição tofosa e resultado. Comando Município de Ilha na fatinjeta na apoio, o Unidade Especial Polícia, Unidade Polícia Marítima, inclui Polícia Militar no FFDT ali, onde reforça segurança e recapital dele. O Unidade Especial Polícia Marítima, não vamos ter força de defesa, rebaia, sai, tem, mal, o PM Sira, sempre apoio a mim, a lá, meu serviço e a cidade dele. Foi na Laisne, Ministro Interior Francisco Guterres promete, governo ou comando PNTL se cria condição, ba membro polícia Sira, nebe coloca ba Município Sira, ou de garante segurança durante evento democrático. Zuvinalda Silva, RTT Ali.